Está lá na nossa redação integrada e vai contar pra gente que aconteceu uma manifestação em Videira. Essa manifestação foi na tarde de ontem, manifestação por justiça, que aconteceu a morte de uma mulher, mais um feminicídio. Daniela Granman, ela foi encontrada, morta, na última terça-feira. Quem encontrou foi o filho, menininho de 11 anos de idade. Felipe tem todas as informações porque o ex-companheiro dela, que é o suspeito da morte, está preso. Não é isso, Felipe Croce? Bom dia, bem-vindo. Isso mesmo, Márcia. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham Santa Catarina no ar. Esse crime aconteceu na terça-feira, como você disse, o filho de 11 anos, que encontrou a própria mãe, a Daniela, de 40, deitada no quarto, já com muitos golpes ali pelo corpo, vários ferimentos, coberta de sangue. A polícia foi acionada pra atender esse caso. Inclusive, o delegado Gustavo, que é o responsável por esse caso, disse que em toda a carreira dele nunca tinha visto um crime tão brutal como esse. E por conta disso, ontem foi realizada uma manifestação. Ontem à tarde, lá em Videira, onde cerca de 500 pessoas se reuniram, a manifestação começou na frente da loja, onde a Daniela trabalhava. Era uma pessoa muito querida por todos, pelos colegas de trabalho, pelos familiares, pelos amigos. Eles, então, saíram da frente da loja, percorreram a principal avenida, ali, a principal rua de Videira, e foram até a frente da DPCAMI, a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso, lá de Videira. Eles disseram que estão cobrando por justiça, no caso da Daniela, mas também em justiça a todas as mulheres que sofrem violência doméstica. Segundo os organizadores, fazia tempo que um crime tão brutal como esse não era registrado em Videira, lá no Meio Oeste. Então, eles estão cobrando por justiça. Esse homem, que é o ex-companheiro da Daniela, o principal suspeito do crime, se apresentou na delegacia ainda na terça-feira, e ele foi acompanhado do advogado, prestou depoimento e teve que ser liberado, porque não estava em situação de flagrante. Mas o delegado conseguiu, junto ao Ministério Público e à Justiça, o pedido de uma prisão preventiva. E essa prisão foi cumprida na quarta-feira. Então, esse homem já está preso e agora aguarda aí por julgamento. Márcia, contigo no estúdio. Muito triste, né, gente? Mais um registro, mais um feminicídio. Olha aí, é uma moça jovem, bonita. É muito triste esse tipo de registro, esse tipo de situação. E vocês viram a quantidade de gente na manifestação? Chama a atenção. Ô, Felipe, vamos continuar acompanhando o que vai acontecer nesse caso. Vamos continuar trazendo essas informações. Nós vamos continuar alertando. A luta contra a violência contra a mulher é uma luta de todos nós. Se você conhece alguém que está vivendo situação de violência doméstica, denuncie. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim. Tá aí, ó. Obrigada, produção. Obrigada. Colocando na tela de novo imagens dessa manifestação que aconteceu em Videira. Essa moça encontrada, morta, de uma forma extremamente agressiva. Foi um ataque agressivo, né, Felipe? Porque o delegado comentou que foi uma coisa muito violenta a forma como essa moça foi morta. Não, não interessa como é que ela foi morta. Infelizmente, ela foi morta. Mas aí, pela forma violenta que a gente vê a raiva, né, a maldade dessa pessoa que fez isso, a covardia dessa pessoa que fez isso. Felipe Croce, por gentileza, vamos continuar acompanhando. Quer falar alguma coisa? Por favor, pode complementar. Isso mesmo, Márcio. O delegado, ele disse que a arma utilizada no crime ainda não foi encontrada. Inclusive, o homem que prestou esse depoimento, ele não deu detalhes da motivação desse crime. Mas a Daniela deixa três filhos e o Márcio. E esse homem, ele já tem um histórico aí de agressões, já tem um histórico de medidas protetivas, inclusive de ameaças contra outras mulheres. E, infelizmente, agora acabou vitimando a Daniela lá em Videira. Tá aí. Obrigada pelo registro, obrigada pelas informações. Volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região. Não, porque agora...